Caí Aqui, aqui a foto É ali no cantinho, fica no cantinho ali Vou tirar foto de vocês Entra ali, é A Laura está fazendo o rebocamento do barco do Bernardo Graças a Deus está acontecendo tudo certinho Neste dia de Natal O rebocamento está acontecendo agora Pane no barco do Bernardo Mas a Laura ajudou, está tudo certo O sistema de rebocamento Está acontecendo normalmente A capitã Laura está rebocando O barco do Bernardo É impressionante A eficiência desse rebocamento Mesmo contra a correnteza Está tudo correndo muito bem Está bem retinho aqui Está bem retinho aqui Está tudo acontecendo perfeitamente O rebocamento está se dando tudo perfeito, hein? Olha aí Muito bem, chegando na praia agora Conseguiu, devia esse teu rebocamento aqui Pronto Então... Tem que tirar um pouco...